um setor da direita contra o outro. É mobilizar os trabalhadores. Bom, nós vamos em frente. Na nossa pauta, agora, destaque para o acontecimento, rapidamente, mas uma repórter da Google, inclusive aqui no programa Profissão Porta, desse o próprio programa, para poder acompanhar, fazer um reportagem sobre os acontecimentos da chacina no Guarujá, dias depois, foi tentar acompanhar a ação da polícia e o que a polícia fez, mesmo depois de ela ter se identificado como jornalista, e olha que era jornalista da Globo, o PM, ela foi acompanhando, foi vendo a entrada da polícia, soldados da polícia militar na favela, uma comunidade pobre, e num dado momento o desespero da jornalista da repórter, porque me apontou o fuzil para ela. Acho que na foto, a imagem, imagina você se deparar com um meganha desse tamanho, armado de um fuzil, apontando para você a ação, e não satisfeito, ela conta, ela relata que ela entrou num barraco para tentar ser, ficou assustada, obviamente, diante da situação, e tentou continuar filmando, e o PM veio filmá-la, política de intimidação. Bom, no caso, como ela era branquinha, repórter, jornalista, não houve disparos, mas a intimidação é clara, mostra que a polícia, essa máquina de terror contra os direitos democráticos da população, e principalmente uma máquina de guerra contra a população pobre, não se detém em nada. É uma máquina fora de controle, e por isso a gente fala que tem que dissolver a polícia militar. Veja que nem representantes da imprensa golpista, que em geral são totalmente favoráveis a essa política criminosa da PM. Bom, nada detém, é uma máquina de guerra, precisa ser barrada por meio da mobilidade.